Oi gente, tudo bem? Hoje nós voltamos a falar sobre o Oeste do Paraná ser destaque nacional Cascavel, depois de ganhar o topo do ranking na produção de frangos agora ficou em segundo lugar como melhor cidade do Brasil na categoria entre 100 mil habitantes e 500 mil habitantes O prefeito, Leonardo Paranhos, foi quem recebeu o prêmio e dedicou ele a toda a população cascavelense A sensação é de alegria, de reconhecimento dos nossos servidores, dos nossos secretários, secretárias, da nossa população Cascavel é o que é, é a segunda melhor cidade do Brasil porque tem a melhor população do Brasil e é a essa população que eu quero oferecer esse certificado de reconhecimento nacional Cascavel é a segunda melhor cidade do Brasil É isso gente, o Oeste do Paraná continua sendo destaque em todo o Brasil E mais um vídeo aqui no canal do Portal Sou Agro Eu espero que você já seja inscrito, mas se ainda não se inscreveu, já sabe né? É só se inscrever, ativar o sininho e ficar por dentro de tudo que acontece no agronegócio Até a próxima!